Eu gosto. Bom, falando em treta, confusão, a gente, lógico, vai falar mais um capítulo da história do Eduardo Costa. Eduardo Costa e a namorada, gente. Agora, Eduardo, agora sim a moça lá tá sozinha, tá? Parece. Agora sim a moça lá tá descompromissada, tá pronta pra viver o amor com você, porque parece que o ex-marido dela, aquele que veio a público pra dizer, olha... Que tava amolando o chifre, ele falou. É, pro pessoal entender, ó. Bem tranquilo. Ele disse que ela saiu de casa, deixou os dois filhos mais velhos com ele, falou, vou passar uns dias na casa da minha mãe. Chegou na casa da mãe, deixou o filhinho de nove meses. Foi passar o resto dos dias na casa do meu filho. E foi pra casa do Eduardo Costa, e aí de repente virou um burburinho todo. A história que envolve a gloriosa... Mariana Polastrelli. Mas agora Eduardo Polastrelli veio a público e disse que ele não quer mais saber dela? Não quer mais saber, disse que pediu divórcio, não quer mais saber. Tanto, gente, que é depois dessa história, que veio a dona Mariana, teria saído correndo de Belo Horizonte. Ela é do Espírito Santo. E ela teria lá, estaria até hospedada na casa do Eduardo Costa. Mas quando o marido veio a público contar essa história toda, a Mariana falou, opa, o negócio tá feio pro meu lado. Eu vou buscar meus filhos, até porque ela pode perder a guarda dos filhos, né? Principalmente do pequenininho, porque onde está essa criança? Até porque ela pode levar essas crianças pra casa de Eduardo Costa, um ambiente gostoso pra elas crescerem. Baita influência, imagina. É, bem tranquilo. Até porque, de repente, ela pode ir embora do Brasil. Porque lembra que o Eduardo Costa falou que ia embora e ia deixar o Brantão amaguado com as pessoas, com os brasileiros? E daí ele queria ir embora do Brasil. Vai que leva essas crianças embora, né? O engenheiro, que é os pais do filho da Mariana, então ficou bravo com essa história. Falou, agora quem não quer mais sou eu. Eu quero o divórcio. Mas vem cá, mas tem uma história aí que diz que a Mariana chegava a cobrar pra fazer sexo com ele. Mas não era casada com ele? Não, não é cobrar pra fazer sexo. Ela cobrava pra falar do sexo que ela tinha com o marido dela. Ela fazia uma live, vou explicar pra você, ó. Ela fazia live, ela era casada ainda. Tem uma live, inclusive, do dia 11 de junho. Porque você sabe que essas pessoas, a gente... Você também faz isso em casa, tenho certeza. Juliana, não print, às vezes, de uma coisa ou outra ali e guarda, né? Pra posteridade. Alguém tirou um print do dia da live que a Mariana fez. Sabe selos do Instagram? Então, você tá numa live, daí eu compro selos pra você sobre um assunto. Pra você falar mais. Como se eu estivesse pagando você mesmo pra você falar sobre esse assunto. Tem essa ferramenta no Instagram. E eles fizeram perguntas sobre o relacionamento sexual dela com o Eduardo. Eduardo, marido dela, Polastrelli. E ela respondeu, gente. E as crianças da sala. Ela gosta de Eduardo, né? Ela gosta de Eduardo. Só que o Eduardo que ela tava, ela quis ir pelas costas e foi atrás do Eduardo Costa. E assim, ela foi bem mais esperta, né? Assim, acho que uma paixão maior que ela pode ter pelo Eduardo Costa. E tendo o mesmo nome, você não confunde, né? É mais fácil, Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo. Mas, ó, aí, antes que você fale assim, Ai, gente, mãe, não tem prova de que ela tá com o Eduardo Costa. Parece que o Léo Dias... Você queira do print. Ah lá, o print. Vamos ver o print? Esse é o print? Ó, esse é o print. A gente tirou umas palavrinhas ali que não dá pra mostrar agora, né, gente? Mas, ó, o tal do Pascoal lá. Não sei se é homem ou mulher. Você aceita que pegue no seu cabelo de leve? Conversinha bem tranquila, assim, numa live com uma pessoa casada, né? Um... Um... É um tapão, acredito eu, né? Tá escrito um tapão ali. É. Ela tem medo de te machucar. Ele tem medo de te machucar? Ele tem medo de te machucar? É... Ele já levou... Já te levou o orgasmo normal? Já te levou o orgasmo normal. Quem pede mais? Porque, às vezes, um tá mais casado que o outro. Acho que é cansado. Ó, compre selos e responderemos perguntas mais quentes. Você será o participante de evidência, ganhando engajamento. Tá, olha lá. Ele nunca pediu... E aí, você cedeu... O quê? Olha ali... Sexo... Aí, não vou falar a palavra. Mas ele perguntou se ela já fez. E ela, na sequência, foi falando aí dos assuntos. Então, assim, ela falando do marido e das intimidades dela com o marido, nessa live que ela fez. Lá no dia 11 de junho ainda. As vésperas, inclusive, do dia dos namorados. Bem romântica essa live. Mas aí, Léo Dias teve acesso, o colorista Léo Dias, que é muito conhecido aí, amigo das celebridades. Ele teve acesso a conversas da Mariana com o ex-marido, o Eduardo Polastrelli. E disse que ela começou a mandar fotinhas, selfies, dela e do Eduardo Costa juntos pra provocar ele. Gente, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Daqui a pouco vai sair a tona aí que eles são um trisal. Porque, gente, não pode ser. Essas são as fotos. Essas fotos, a Mariana tirou com o Eduardo Costa. Podemos ver que eles têm uma amizade muito bonita, uma parceria, como disse ele, né? Ele disse que eles têm uma parceria. E ela mandou para o marido e falou... Aí ele até falou pra ela assim, ó, por que você tá me mandando essas fotos? Eu não tô entendendo por que você tá me mandando essas fotos. Não, pra provocar o marido, né, gente? Que... 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 Que zinha, né? Safazinha! Que zinha essa Mariana também, hein? Mas o Eduardo fala o que disso? O Eduardo falou que não tem nada a ver, que eles são apenas amigos. Que não tem nada. Que é apenas... Ele mantém essa história, dizendo que sim, eles têm uma parceria, que não tem nada a ver. O marido dela, né, recebeu essas fotos aí e ficou bravo. Imagina, gente. Mas o que que falou o Eduardo Polastrelli quando recebeu isso? Cada ideia. Ele falou que ele escolheu a família. Por isso que ele ficou com os filhos e pretende. Então, não... Foi o contrário dela disso. Que ele escolheu a família exatamente o contrário do que Mariana. Que Mariana escolheu ficar com o Eduardo Costa. Agora a Mariana foi embora rapidinho lá para o Espírito Santo. E parece que vai assumir o fim do relacionamento para poder acabar com o... Ficar com o Eduardo Costa. Mas tem um VTzinho aí, viu? Do áudio do Eduardo Polastrelli. Você quer ouvir? Vamos ouvir. O que diz Eduardo Polastrelli, que é o ex-marido da Mariana. Vai! E aí a história, né? É interessante. Porque imagina o cara recebendo... Primeiro foi sabendo que ela fala do sexo deles de casal numa live. Ah, mas você devia saber já, vai. E você devia saber já porque eu estava casado com ela. Não deve ter sido a primeira vez, vai. Será que ele apoiava isso? Ah, está cheio de gente que... Tem outra coisa. Está cheio de gente aí que na internet ganha dinheiro falando de experiência íntima. É, talvez até ele... Tudo bem, talvez apoiava. Mas acho que assim, ela mandar selfie dela para o Eduardo Costa, para ele é demais. Isso aí não foi legal. Até porque eles não estavam separados. Não estavam. Temos o áudio já, meu caro presentinho? Sim. Tá. E aí? Estamos esperando o instante. Estamos esperando aqui, não sei. Ah, aproveitando que a gente está esperando, queria mandar um beijo para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, tá? O canal é Balanço Geral Andrinha. Caso você não seja inscrito, vai lá, se inscreve, chama o pessoal, chama os parentes, os amigos, os vizinhos e todo mundo para se inscrever no nosso canal. E você acompanha o vídeo. Vamos para o próximo assunto ou temos o áudio? Ah, então vai. Solta o áudio. Ela está dando entrevista em alguns lugares e está falando até que eu era sustentado por ela, dizendo que eu vivia as custas dela, que ela sustentava a casa sozinha. Então, tipo assim, ela já está apelando a todo custo. Agora eu quero ver ela explicar isso daí para a assessoria do Eduardo Costa, que já pediu a ela para ficar de boca fechada. Ela está dando entrevista em alguns lugares e está falando até que eu era sustentado. É, é difícil mesmo, né? Eu também ficaria bem brava se eu fosse o Eduardo, porque com essa história aí de que manda foto para mim com o cara que você está saindo, a gente nem terminou ainda? Ah, gente, não. Não é legal.